Família, nesse vídeo eu vou estar abrindo pra vocês 1, 2, 3, 4, 5 caixas, mano Só que duas delas não vieram dos correios Isso aqui veio do Rafael Reis Sem enrolação, cindelandas, vamos pro vídeo Salve família Diego, CetGames, tamo junto, mais um vídeo se iniciando Mano, antes de mais nada, já deixa o like E se preparem para Black Friday do dia 25 de novembro Aqui no meu canal, certo? Dia 25 de novembro, a partir das 17 horas da tarde Diego, por que tão cedo? Porque vai ser uma live muito longa Então eu tenho que começar um pouco mais cedo Infelizmente, quem chegar um pouco mais tarde vai perder os jogos Que eu vou anunciar os jogos primeiro Pra depois anunciar os consoles Eu sempre anuncio os consoles primeiro pra depois anunciar os jogos Dessa vez eu vou anunciar os jogos primeiro Pra depois anunciar os consoles Mano, isso só de console, família, vai ter mais de 30 consoles E jogos, Gegão? Mais de 500 jogos e várias plataformas, velho Então aguardem dia 25 de novembro aqui no meu canal do YouTube Beleza? Se você tá vendo esse vídeo através de outra plataforma Saiba que as únicas redes sociais que eu uso é Instagram, TikTok de vez em nunca Twitter, YouTube e Facebook Criaram uma conta fake no Kawai Tão ganhando visualização lá Eu não me importo, mano, que ganhe visualização, velho Só me fala quem é Beleza? Criaram uma conta, senão eu vou denunciar e vai derrubar essa conta Fechou? Porque tão usando o meu nome lá no Kawai Beleza? Mas graças a Deus a pessoa tá tendo bom senso De colocar todos os meus dados verdadeiros Então tão criando marketing e publicidade pra mim Gratuita Beleza? Mas troca ideia, fala quem é Beleza? Família, é o seguinte, mano Eu vou abrir primeiro As duas caixas que veio do Rafael Reis Que não são dos Correios E tem itens aqui que eu não lembro o que é, mano Dos itens que veio dos Correios, tá? Isso aqui, como foi fechado hoje com o Rafael Quero tá agradecendo a ele, mano Muito obrigado pela confiança Ele sempre manda uns bagulho pra mim, da hora Certo? Cadê o meu estilete? Tava bem aqui, eu tava vendo ele? Oxe, doido Enfim, meu estilete tava aqui, parceiro Mano, eu não tô ficando doido Eu vi o bagulho, João Peguei até um trem aqui pra jogar as pessoas, velho Cadê o meu estilete, parceiro? Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo Impossível, parceiro Impossível, cara Sim, concordo Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo De um pobre diabo que nem sequer concluiu primário De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever De um relic Seis horas e meia depois Achei, família Acabei empurrando, mano Ele com as caixas, velho Com o do Rafael que colocou as caixas aqui Família, eu vou abrir aqui Certo? Eu não sei qual que é o fundo Qual que é a parte de cima Beleza? Vamos lá Comprei dois consoles do Rafael Certo? Sempre bons consoles Ele sempre manda os consoles bem Bem bonitos mesmo, tá ligado? E dois consoles edição especial Tá? Mais um Sega Dreamcast Sports Tem o meu aqui, ó Deixa eu mostrar o meu Aqui, esse é o meu O meu tá zero, parça Sem maldade Tem o dele E tem outro console ali no estoque, mano Outro Sega Dreamcast Sports, família Então Bagulho tá louco, família Bagulho tá louco É muita labareda, fião Controle original Beleza? Isso aqui, filhão Vai vender rápido demais Igual água Vê o acessório de um outro console ali, ó Aqui vem um cabo AV E o cabo de força do Dreamcast Beleza? E caixa vazia Caixa sempre é bom Que dá pra aproveitar Beleza? Agora o que eu tenho muito aqui é caixa agora Muita caixa no estoque E vem um outro console, família Vamos mostrar o controle pra vocês já Certo? Um controle de Sega Saturno Translúcido Tá lacrado Mas eu não sei se esse controle aqui é original, mano Aqui tá escrito Retrobit aqui Então pode ser que seja um controle alternativo Partido, eu vou ter que abrir esse controle Pra testar Porque eu não tenho controle de Sega Saturno Pra testar no console Certo? Depois eu pergunto pra ele se é original Antes de eu abrir Porque eu acho que não é original, não Retrobit é nada a ver, pastor É um Saturno Translúcido, tá? Esse console também é um console bem difícil de achar Funcionando, velho Ó Tá aqui, ó Bem bonito Esse é americano, tá? Então Funcionando 100% também Eu peguei um desse, mano Se eu não me engano foi a minha segunda caçada desse canal Se vocês colocarem aí Caçada Monstra Hashtag 2 Vai aparecer esse console na caixa Com o cereal batendo Bonitão Na época eu paguei 290 reais na época Eu vendi na época por 600 contos Esse console hoje na caixa Do jeito que tava o meu Vejo o pessoal pedindo 2.500, mano Pra vocês terem ideia Certo? Não tem mais nada Ele sempre manda caixa Ele fala Vou te ajudar com caixa aí Já demorou, pai Manda o pai Manda com fixo das pessoas Certo? Mais uma caixinha aí Na bezeira Certo? Então Saturno translúcido Que translúcio das pessoas Vou colocar aqui Saturninho Barato esse aqui, viu? Console caro da desgrama também Esse console, viu? E o controle aqui, família Eu não sei se é original Mas eu vou perguntar pra ele Mas comentem aí o que vocês acham Se é original, se não é Eu acho que não é não Tá retrobeat aqui Nada a ver, velho Vamos ver, né, pai? Qual que é a fita das pessoas aqui Que tem as fitas Eita, pai É aqui, família Veio do Junabe Agradecer aí Eu comprei uns jogos aqui, mano Nem esperava Porque o bagulho tá chegando rápido até Eu estranhei, tá ligado? Estranhei Bem estranhado, mano Vamos ver aqui Qual que vai ser Veio bem embalado até Só veio sem muita proteção Mas Dificilmente, mano Os jogos que vêm bem compacto Quebram as capas Dificilmente quebra Beleza? Mas, ó Jogos de 360 E jogos de Xbox One Beleza? Tem um jogo de Xbox One aqui Bem interessante, mano Caixa vazia Guarda aí o seu Junabe aqui, ó Jogos de One, família PES 2019 Mortal Kombat 11 Crash Racing Nitro Injustice 2 A Fenda que Abunda a Força Kindle Hearts 3 Resident Evil 2 The Witcher edição completa Certo? De 360 Gears of War 2 Gears of War FIFA 15 E Forza Horizon Beleza? Deixa eu só confirmar aqui Agora ele colocou uma proteção Aqui nos jogos Da hora Se os jogos não saírem, ó Colocou EVA Com Durex, mano Da hora, Junabe Muito cuidadoso, mano Fez isso de todos Será que os Jacks Box One Também são assim? Todos, ó Show de bola, mano Cuidadoso Gostei muito do cuidado Parça, parabéns Show de bola, mano Parabéns aí pelo cuidado Parabéns pela embalagem, tá? É isso Sigam o exemplo do Jornabe Que Jonas fez, ó Vou colocar esses jogos aqui Em outro lugar Porque não vai ter espaço aqui não, velho Vamos lá Tem essa caixa aqui Que tem bastante consoles aqui, ó Interessante Do Luiz Fernando Esse aqui Veio do parceiro Que parceiro as pessoas Esse aqui veio do Lucas Eduardo, mano Obrigado aí, velho Fechamos um esquema aqui Não sei lá não, né? Comprei dele Ele queria um preço O preço que ele pediu não dar para pagar Eu falei que ia pagar tanto Aí ele falou que ia fechar E deu uma sumida Depois ele voltou E fechamos O preço que eu tinha falado, né? Até porque não foi barato Ai Deixa eu mostrar para vocês A arte que ele fez aqui, mano Pera aí Acho que ele fechou a caixa errada E o controle não coube, ó Então ele mandou assim, ó Ó, o console eu já vi Que está sem a divisória Porque ele está balançando Mas dá para ter colocado O controle dentro da caixa, mano Controle original Beleza? Vai ser rápido isso aqui Modelo 72, tá bom? Que é o modelo que não faz tanto barulho E veio um controle extra Original Azul Zex Aquele azul marítimo Aqui, ó O azul, certo? Deixa eu ver o console Como que está Porque eu acho que está sem as divisórias Eita, peste Colocou tudo errado aqui E eu coluí com as pessoas Cabeamentos aqui Cabo de carregar o controle Graças a Deus veio Mas eu vou enrolar direitinho aqui no elástico Mas, ó Está sem as... O berço, né? Se tiver com o berço Ele colocou errado, hein? Está com o berço Mas está errado a colocação Está com o berço, família Mas ele colocou errado mesmo Ó, os dois berços estão aqui Certo? Vou até falar para vocês já a dica Às vezes vocês não... Vocês não manjam, tá ligado? De colocar o bagulho, ó O console nunca foi aberto, mano Está com o lacre Modelo 72 Tem umas marcas aqui, ó Dá para vocês verem, né? Isso aqui a gente passa um silicone em spray Dá uma esfregadinha e ele some Está bem sujinho só Com pó mesmo Mas eu vou mostrar para vocês Como que coloca o console na caixa Com as divisórias Mas como ele colocou ele em pé Vou mostrar para vocês do jeito certo, ó É sempre de lateral, família Colocou um Uma divisória Colocou a outra? Não é assim É assim, ó Sempre de lateral, ó E aí ele encaixa direitinho, parça Ó Entendeu? Aí você fecha aqui Coloca o manual Depois eu vou testar Mais calma, ó Fecha esse lado da caixa E o controle vai caber aqui direitinho, ó Só pegar os cabos, ó Com toda a qualidade de Diego Chet O pontinho dos elásticos Certo? Colocou Ih, só não veio o cabo de força O cabo de ligar na tomada não veio, hein Cachorro do mangue Aí você quebra o papai Ó Deixa eu ver se não está aqui dentro Com uma caixa de cabo aberta Tá não, mano Esqueceu o cabo de força, hein Cachorro do mangue Aqui, ó Fechou Já era, família Certo? Modelo 72 Das pessoas que Que se prontifica Prontificada Já era Já era Sério? Playstation 4 Pro aí Modelo 72 Das pessoas E o controle, beleza? Agora vamos abrir essa outra caixa Bitela aqui Que veio do meu parceiro Luiz Fernando, mano Deixa eu até ver aqui Rafael Fernandes Lá do Rio Grande do Sul Rafael, obrigado mais uma vez, tá? Tá confundindo as pessoas Ô caramba Vamos lá, mano O que que tem aqui, mano? Não lembro Não lembro de verdade Acho que aqui já conseguiu tirar, hein Os consoles, ó Beleza, vamos lá Mega Drive 2017 Certo? Completão Tá bem completo Tá bem pesado a caixa, mano Eu vou ver todos os consoles Pra saber se não tem nada aqui dentro a mais Além dos Das pessoas Que é isso Controle de Playstation 3 Um E aqui outro Os controles estão bem novinhos, mano Bem novinhos os dois, ó Bem novinhos mesmo Da hora Vamos lá Aqui, mais um Doeu, parceiro Aqui o lábio das pessoas Controle de Sega Saturn Controle de Saturn Deve ter um Saturn Aqui que se eu não me engano É desbloqueado por Chica ainda, mano Tá aqui, hein, ó Sega Saturn Que Saturn é as pessoas Tampinha Bonitinho Tá bonitinho Esse aqui, véi Ah, ele tem chaveado aqui dentro Ó, 220 Deixar no 110 já Chaveadaço Viadaço Chaveado Aqui tem cabeamentos Cabo de energia Cabo USB Cabo HDMI Cabo AV Do Saturn Provavelmente aqui é o kit, ó Saturn Beleza? Esse aqui deve ser do Dos outros dois consoles Que estão aqui dentro É esse aqui mesmo Esses dois Beleza? Vamos lá Esse aqui é o One S De 500 gigabytes Que gigabyte as pessoas Console aparentemente Nunca foi aberto também Tá bem bonito O One S Que iona Beleza? Aqui o controle Controle do One S Que iona as pessoas Beleza? Eu tenho a borrachinha Desanalógica ali Eu vou colocar Ok, mano Gasta mesmo Não tem jeito, véi Aqui o carregador De controle Do Playstation 3 Portátil Muito pequenininho E aqui O Playstation 3 Super Slex Beleza? Playstation 3 Super Slim Console nunca foi aberto Também Muito interessante isso Certo? E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá passando pela primeira vez Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Tamo juntão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu família Tamo junto E aí E aí